O 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 V O O O O O O O O Amém. O melhor é que a gente tem mais sorteio que os outros caras. É, em 2006 a gente tinha mais que isso. Dessa vez a gente tem mais que três vezes. O melhor é que a gente tem mais sorteio que os outros caras. É, em 2006 a gente tinha mais que isso. Dessa vez a gente tem mais que três vezes. 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 Vila! 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 Brasil! 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 Você, companheira, tem que ir a raça! Brasil! 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 Esse ano vamos rezer! Salve o Brasil! O PT! A gente não foi do campeão! A gente não foi do campeão! A gente não foi do campeão! Ele foi do campeão! Manda chamada aí, senhor legal! Muita coisa! Muita coisa! Vila! 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 O que é isso? 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 O que é isso?